e fala gente beleza meu nome é rio mateus também conhecido como lord godzilla deus dos monstros para que vocês não me conhecem e não são meus inscritos no meu canal tá gente e vocês são meus inscritos no meu canal tá tô trazendo esse vídeo para vocês como ensinar vocês como patronar seu app os jogos seus jogos mesmo tempo o texto a conta circundária a gente se vocês tiverem vendo esse vídeo o pt clones apps bater base mais essas pp de clone base de clone você quiser baixar no caso vou comprar por apertar esse daqui que é para os pense várias contas ou seja esse aplicativo é a clone de aplicativo gente aplicar o contas de aplicativo é isso gente esse quando essa conta é muito é muito legal gente vai deixando muito aqui gente vai deixando porque eu tô muito feliz tô muito feliz tô muito de caso e obrigado o apoio de vocês e obrigado a ter me ajudado tá e vamos conversar vamos continuar o vídeo também e vocês vão apertar abrir certo eu gosto de ficar aqui eu fico calado só porque eu gosto de ficar quieto gente tá sabe né tem um problema eu não sei não sei falar gente não sei falar calma gente calma tá vendo vendo tô vendo aí gente tá vendo pronto tá vendo tá vendo esses cinco apps aqui gente esses cinco apps aqui quer dizer ou seja esses cinco apps aqui estão clonados eu fui o que eu cronei ele certo não foi outra pessoa não que me conhece não nem nem parte meu foi o que eu cronei eles tá foi o que eu ajudei sozinho tá no caso vamos apertar o qual o jogo primeiro que eu aperto é vai ser a morrer de squad abrindo o a morrer de squad é boa tô muito feliz gente tô muito feliz gente aqui gente tá calma calma gente tá carregando calma tá carregando calma e pronto gente aí é a pp clonar isso é uma escola de clono clonado tem minha conta secundária do grupo com o seu condado conta secundário do jogo e vocês vão ver o nome do jogo tá gente aqui gente aqui gente aqui presta bem atenção nesse vídeo que não são vocês não somos inscritos ou são os meus inscritos aqui meu nome é o rio que ele tanto são português ou seja guerreiro matador pô gente guerreiro matador tá gente é muito complicado nem porque não sei falar tá gente e já vocês falam assim ah esse app esse app esse app é mesmo de saber que você trocou que você pintou né rio é a gente então fica olhando aí vocês pensam é que a cabeça de vocês que eu vou citar com fuxo e vocês estão confundindo com outros jogos tá gente olha só vocês estão vocês estão se achando né vocês estão pensando e para que eu não tô mentindo para que você não tô falando mentira tá gente tava mentira minha então olha então bom jogar a morrer de quad verdadeiro tá gente vamos já cadê o aqui aqui a morrer de quad verdadeiro a morrer de quad verdadeiro gente galera me faça minha atenção em breve eu em breve eu eu irei gravar um os jogos do Minecraft tá do Minecraft que você age que vocês acham gente em breve ou outro ano tá gente o ano de dois minutos três tá aí gente tá vendo também que que é mentira minha tô falando sério gente tô falando mentira não olha aí o jogo que gosta do jogo olha aí tá vendo eu vou apertar o play esse jogo aí gente é é verdadeiro a gente pode falar uma coisa em alguns jogos que eu crono e gente dá algo de errado aqui gente a esse bug do caramba seguinte gente em alguns jogos que eu crono da pq a ppa não tem nenhum anúncio tá gente eu não tenho nenhum anúncio mas em alguns jogos que eu crono tem um anúncio mas é uma é uma de quadro tá e olha gente meu olha e olha gente meu nome e olha meu nome do meu apelido para que vocês não sabem que eu preciso ou usam o Red Squad War we on win ou seja português transição Guerreiro vence é o nome que eu nome é um nome que que eu inventei tá gente me desculpa tá é isso gente esse foi um vídeo de tutorial para vocês espero que vocês tenham gostado se tem gostado deixa o like e se inscrevam no meu canal para deixar deixa a merda de like e deixa e se inscrevam no meu canal para chegar me ajude meu canal chegar uns 400 inscritos ou 422 inscritos tá gente é isso beijão para vocês até o próximo vídeo deus deus abençoa a todos vocês e a sua família e foi um ótimo abraço falou e até mais gente fui amigos foi tchau